Fala galera linda deste canal, tudo bem com vocês? Aqui é a Nau Paleira e no vídeo de hoje trago novidades aí pra vocês sobre o Opala do Vô. A gente tá fazendo devagar, mas tá fazendo alguma coisa, então a gente já deu uma arrumada lá na oficina lá atrás, no quintal no caso, né, que vai ser a nossa oficina nesse projeto. E já mudamos a posição do Opalão, a gente tirou ele daquele canto, agora ele está assim, num espaço mais livre, a gente vai conseguir mexer nele com mais facilidade. E hoje vou levar bastante produto top da Central Sul, eles me enviaram uma caixa recheada de produtos, gente, então eu vou usar todos esses produtos no Benedito, que é o outro Opala, é o Opala do Vô. E vou levar vocês comigo pra essa aventura. Então bora assistir o vídeo, deixa bastante like, comentário, compartilha com seus amigos, porque isso me ajuda muito, muito mesmo. Quanto mais visualização, mais vai me ajudar e a gente consegue aí ter mais recursos e forças pra poder mexer nesse Opala, gente. Então é isso, já já vou mostrar pra vocês a caixa que eles me mandaram, mandaram muitos produtos mesmo, tô bem ansiosa. 20 anos, gente, o negócio tá feio, tá sujo, é bom que a gente vai poder ver com mais detalhes o que que precisa ser feito, né, o que que tá ruim, o que que tá muito ruim. Mas é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo, então bora lá assistir. Gente, eles me mandaram muitos produtos, vocês não tão entendendo, muitos mesmo, me mandaram uma cartinha incrível. E eu sou muito fã da marca, gente, se vocês puxarem aí nos vídeos antigos, é um dos meus primeiros vídeos de comprinhas pro Opala, eu comprei todos eles. Então isso há mil anos atrás, então eu já vou usar tudo isso aqui, ó, luvinha de microfibra, paninha de microfibra, champuzinho. Esse aqui tem cheiro de café e parece as coisinhas da cafeteira ali, gente, é uma delícia o cheiro disso aqui, dá vontade de tomar. Aí tem o negócio de couro, hidratante, né? Ó, silicone, esse daqui se eu não me engano é pro painel, esse aqui é pra mataria, ó, vou deixar super brilhante. Esse aqui meu marido já pegou pra ele, eu vou deixar até separado aqui, que é pra limpar o ar-condicionado. Esse aqui é pra limpar os pneus sem esforço nenhum, você só joga o produto e deixa ele dissolver a sujeira. Esse aqui também é um silicone perfumado, um spray, tem perfume, gente, essas coisas são tão perfeitas, parece que deve ter pra gente. Esse aqui é um limpa-telas e tem até um paninho aqui dentro, ó, achei muito legal, muito completo. E muitos cheirinhos, olha isso, gente. Muitos cheirinhos. Então eu vou levar tudo isso aqui pra usar no opalão. E é isso. Ó, tá uma bagunça, mas a gente já vai começar a liberar tudo aqui. E é isso. Pessoal, a gente já tirou as bagunças de dentro do opala, agora a gente vai dar uma lavada por fora aqui. Vou tentar limpar ele ainda hoje na parte de dentro também, mas é isso, então bora lavar o opalão. Já misturei aqui o shampoo com a cera, junto com a água, e agora é hora de pôr a mão na massa. E agora, a gente vai dar uma lavada por fora aqui. O pai não arrumou o filho, mas arrumou a mãe a cascar. O quê? Arrumou o filho a cascar. Boa, gente. Boa, gente. O que tá aqui, gente? Preta. Primeira de mão já foi, agora vamos pra segunda. Bom, pessoal, a gente já lavou o carro com o shampoo com cera, e agora eu vou aplicar esse produto aqui no pneu e nas rodas também, porque é um spray que ele vira uma espuma e dissolve toda a sujeira, você não precisa ficar fazendo força pra esfregar nem nada. E todos os produtos da Central Sul são muito cheirosos, gente. Tem cheirinho de café, parece aqueles cappuccinos, sabe? Vamos lá, então, ver na prática. Bom, pessoal, já lavamos o carro, limpamos aí os pneus, as rodas estão tão encrostadas que não saiu a sujeira direito. Mas também, levando em consideração que é um carro que não é lavado por mais de 20 anos, a gente nunca que ia conseguir limpar ele num dia, né? Então vai ter parte 2 desse vídeo, que a gente limpando a parte interna do carro, dando um talento por dentro. Vocês vão ver a real situação dos bancos, vamos tirar os bancos, vamos dar um talentão nele. E é isso, muito obrigada por assistirem o vídeo. Compartilha, curta bastante, manda pros amigos. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!